Música Hi fellas, fim de ano chegou e a enciclopédia do rock não para, o rock and roll aqui rola solto e hoje nós aterrizamos na cidade de Toronto, no Canadá, de onde vem uma das bandas que eu mais gosto no mundo do rock and roll, não, não é o Rush, não é o Envil e não é o Triumph, bom, bandas que eu adoro também mas eu estou falando de uma pouco conhecida no Brasil, infelizmente, que é o Connie Hatch uma super banda de hard rock que apareceu ali no começo dos anos 80, durou pouco a banda mas ela é da pesada, os caras tocavam demais a história deles começa em 79, lá em Toronto formam uma banda, claro, eram colegas de faculdade e começam a tocar naqueles circuitos, sempre bandas começam assim, naqueles barzinhos clubes pequenos e vão crescendo até que um olheiro lógico lá em cima é outra coisa, sempre tem alguém de olho nessas bandas de rock isso na época, né? Então um olheiro da gravadora pega os caras e gostei de vocês, vamos ver se a gente arruma um contrato já começa a empresariar e tal, e eles arrumam um contrato gravam o primeiro disco, que é uma pancada que descasso, saiu no Brasil na época em vinil, eu tenho os dois, o vinil e o CD de tão fanático que eu sou com essa banda mas ó, passou desapercebido, só quem era muito aficionado do hard rock e do heavy metal ali da época esse disco saiu em 82, quase 40 anos atrás é muito tempo, né? mas o som é totalmente atual e passou batido no Brasil, não vendeu nada só quem tava de olho ali, escutou, falou opa, isso é muito bom, é da pesada eles continuaram na estrada e aí estouraram primeiro no Canadá, depois nos Estados Unidos e no segundo álbum, Outer Hand, de 83 eles já partiram pra uma excursão na Europa e foram também pro Japão o último álbum deles, o terceiro é gravado em 1985 o Friction muito bom todos os três álbuns excelentes uma pancada só aí a banda se dispersa cada um vai pro seu lado viver sua vida eles só voltariam a se encontrar em 2003 já mais velhacos, né? os anos 80 já tinham ido embora eles gravam o For o quarto álbum com esse nome 4 em 2003 e aí ó já era ficou tudo na saudade vamos ver aí os caras, né? em ação em action em 1982 com a música desse primeiro disco que eu te falei prestem atenção como esses caras tocavam a formação era Carl Dixon na guitarra ritmo e nos vocais principais Steve Chelsky um dos meus ídolos na guitarra guitarra solo David Ketchum na bateria e Andy Curran no contrabaixo prestem atenção nesse clipe aí o Steve Chelsky com essa Fender Stratocaster preta ele faz um solo ele solava demais é um guitarrista que se eu te falar você que nunca ouviu falar de Conner Hatch você sabe quem é? quem é Steve Chelsky? mas aqui na enciclopédia do rock você fica sabendo quem é esse monstrengo da Fender Stratocaster Presta atenção também nesse baterista David Ketchum no bom sentido da palavra ele espancava a bateria como batia um tremendo baterista de hard rock que pouca gente no Brasil conhece você vai conhecer agora eles tocam a música que abre esse primeiro disco deles olha só disco de estreia com um sonzão desse de cara é pra ficar fã mesmo Devil's Deck com Connie Hatch direto de Toronto no Canadá por quê? porque rock and roll baby você sabe é pra quem merece que assim? que assim? é pra quem não avoir